Salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo. Absolutamente tudo sobre o Botafogo de futebol e regata. E vamos falar aqui sobre, nesse momento, algumas autorizações aí que a gente tem a fazer. Véspera de jogo. Botafogo e São Paulo, pô, meu irmão, já tô canso daquele jeito. Vamos ver se eu faço uma live, cara, hoje à noite até. Tô vendo essa possibilidade, valeu? Amanhã de manhã, nesta quarta-feira de manhã, eu já tô partindo pra São Paulo. Porra, vambora, meu irmão, importantíssimo. Curioso, né? Eu já tinha alguns compromissos de trabalho na quarta e na quinta em São Paulo. E aí, justamente, calhou do jogo C9 e meia, quarta-feira. Então, tudo ótimo, né? Pra eu... Parece que o destino quis que eu estivesse no Morumbis na quarta-feira. Vambora, vamos pra cima. Se contra o Grêmio, na Arena, naquele jogo lá em 2017, eu não pude estar. Que eu, na época, estagiava na Fox Sports, né? Foi o único jogo que eu não fui. Dessa vez, eu vou estar presente. Tá legal? Bom, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra vocês não perderem a minha novidade. Vamos falar aqui um pouquinho sobre esse jogo, né? Sobre o confronto, sobre as possibilidades. Mas, primeiro, notícias. Tá legal? Primeiro de tudo, jogadores do Botafogo presentes na pré-lista. Pra quem não sabe, sempre é feita, né? Disponibilizada uma pré-lista com os jogadores. Com os jogadores ali, acho que são uns... 40, 50 nomes. Que a CBF, né? Através da comissão técnica do Dorival Júnior, comunica aos clubes que... Ó, gente. Pode ser que um jogador seu seja convocado. Na próxima sexta-feira, inclusive, tá? No dia... O quê? 27. Dia 27. A gente vai ter convocação da Seleção Brasileira pra mais dois jogos das eliminaturas da Copa do Mundo. E aí nós temos quatro jogadores do Botafogo presentes nessa pré-lista. Beleza? Três já confirmados e um é um rumor. Enfim. É... Luiz Henrique. Que já é de praxe, né? Já é sabido. Igor Jesus. Com a bola que tá jogando. O goleiro John. Que também tá muito bem. E pode ser convocado. E por fim... O... Que aí é um rumor, né? Alguns portais deram, mas não foi algo... É... Confirmado, né? Em grandes portais. Alex Telles. Também pode ser que esteja. Mal chegou. Mas acho que é um recado do Dorival. Beleza. Se o cara sai da Arábia e vem pro Brasil, ele tem mais chance... De ser convocado. Né? Se por um lado é interessante pro projeto, a gente sabe, né? O jogador vai olhar pro Botafogo e fala... Caraca, isso aqui tá sendo uma porta de entrada pra seleção brasileira. Por outro, é mais jogador pra te acender uma velhinha aqui. Opa! Vamos torcer pra ninguém se machucar. Ninguém ter problema. Pelo amor de Deus. Né? Temos jogadores, inclusive, do Flamengo também já nessa pré-lista. Né? A gente vai ter o Gerson. Tem o Fabrício Bruno. É... Caramba, agora eu me esqueci o outro jogador que também tinha. Que era uma novidade, né? Mas, enfim. Aí já é do outro lado. E nós temos uma situação que é interessante porque a gente tá vendo imagens de jogadores retornando aos seus momentos de treinamento. A gente tá vendo o Jefinho, né? Numa parte mais intensiva da sua recuperação. Beleza? É... E treinando com a camisa do Botafogo no lonier. Não sei se eles participaram de uma atividade restrita, se eles participaram integralmente do treino. Mas o Botafogo fez questão de registrar e publicar nas suas redes sociais a participação de Eduardo e Júnior Santos nos treinamentos que rolaram nesta segunda-feira. Não é legal? Ontem. E aí, quem sabe a gente não tenha pelo menos um desses dois relacionados pra essa partida diante do São Paulo pra poder contribuir, quem sabe num segundo tempo, né? É curioso porque Eduardo e Júnior Santos, no ano passado, eram titulares absolutos. O Júnior Santos, até o primeiro semestre, foi o grande jogador do Botafogo. E hoje nós temos esses caras voltando e gente que tá jogando ali dando conta do recado. Então eu não tenho dúvida que esses caras em algum momento vão contribuir, não só na Copa Libertadores em jogos importantes, são caras decisivos, o Júnior Santos, por marcando gols, até se machucar ele tava marcando gols, sendo importantíssimo na Copa Libertadores. Mas também porque o Botafogo vai precisar de elenco e rodagem nesse campeonato brasileiro a gente viu, né? Faltou perna num determinado momento pro Botafogo nesse último jogo contra o Fluminense, tiveram que entrar os titulares. Então a volta de um Júnior, um Eduardo, é muito importante pra resguardar certos jogadores que vão precisar descansar de uma certa minutagem. Afinal, o Botafogo nesse momento... Ah, Bruno, mas tem time que tá disputando três competições, não sei o quê, beleza. O nosso principal concorrente, que é o Palmeiras, está disputando apenas uma competição. Eles dormem e acordam pensando no Campeonato Brasileiro. Então quanto mais jogadores nós tivermos à disposição, melhor, tá legal? E cara, pra esse jogo, a gente já falou aqui de algumas possibilidades nas escalações, em que o São Paulo pode efetuar uma troca, em que ele pode ter ali o Luciano de volta ao time no lugar do Willian, beleza? O que indica que o São Paulo pode querer propor um pouco mais o jogo, ter um pouco mais a bola, ter um pouco mais de agressividade, além de uma transição rápida com o Willian. O Luciano é um cara de rodagem, é um cara de participação, é um cara de uma força física boa. Então, naturalmente, é um cara que pode contribuir ali pra até atrair marcação, pra uma infiltração de um Lucas, o pivô de um Calé pra uma ultrapassagem dele. Ele é um jogador muito inteligente, estaticamente, então a gente tem que ficar muito atento com o Luciano, muito bom jogador. Mas do nosso lado, a gente também tem qualidade. A gente vai fazer ainda um vídeo, rapaziada, ou uma live, enfim, falando sobre como é que pode ser essa escalação no Botafogo, do São Paulo também, enfim. John no gol, na lateral direita, acredito que vá o Vitinho. Na zaga, Bastos e Barbosa. Lembrando que a gente teve a transmissão da Globo dizendo que o Barbosa estava suspenso. Foi uma errata, foi um erro. Errata não, porque eu não sei se eles corrigiram, mas enfim. Lateral esquerda, Krein e Alex Telles jogando, beleza? Meio campo com Marlon e Gregory, fazendo a dupla de meio campo. Mais à frente, Almada, Savarino, Júnior Santos. Não, perdão, desculpa. Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus. Já estou com a cabeça do Júnior Santos podendo voltar. Enfim. E aí, alguns elementos surpresos. O Matheus Martins, na minha opinião, não foi bem contra o Fluminense. Lembremos da importância dele naquele jogo contra o Palmeiras. A maneira que ele entrou e contribuiu. Uma assistência, a jogada com muita perseverança para o primeiro gol marcado pelo Igor Jesus. É ele que entrega a bola para o Savarino fazer o cruzamento. Então, é isso, cara. A gente vai ter que ficar ligado. O São Paulo vai tentar fazer o Botafogo perder a paciência. Eu acho que essa é a ideia do Zubeldir. Acho que o São Paulo vai se retrair, vai ficar fechadinho. Igual foi no Newton Santos? Não. Acho que eles vão para cima? Também não. Mas acho que o jogo do São Paulo vai ser fazer o Botafogo perder a paciência. Tá certo? É o que eu penso. Acho que o Botafogo, o São Paulo vai tentar fazer o Botafogo começar a perder as estribeiras. Incomodar em alguns momentos. Vai ter a pressão e tal e tudo mais. Mas eu acho que os jogadores do Botafogo estão muito bem acostumados com isso. E a nossa torcida, eu acredito, faça muito barulho por lá também. Valeu? Um abraço. E fui.